A Lei nº 9.503, 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, dispõe sobre a sinalização de trânsito em seu capítulo, inciso 7º, sobre sinalização, julgue o item. A seguir, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é responsável por estabelecer normas e especificações para a sinalização de trânsito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 90. Parágrafo 2º. O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.